Você já ouviu falar em intermação? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Bishmania com a doutora Lise. O que é esse termo, doutora? Na verdade, a intermação é uma reação do corpo exagerada ao calor. O calor excessivo vai gerar uma série de alterações a nível sistêmica no animal. O que acontece? A gente, os animais, a gente tem um sistema de termoregulação para manter a temperatura estável. No momento que o animal é colocado numa situação de estresse, de calor excessivo, ele não vai conseguir fazer esse controle. Porque o que acontece quando alguém esquece o verão, o cachorro dentro do carro? Isso. Não é? A mesma coisa. Pode levar até a hora. Pode levar a hora. Isso também se aplica a femenus? Não é tão comum. Não é comum e feliz. É mais para cães. Para cães. Porque o gato normalmente fica dentro de casa, né? Não, são todos os gatos que têm acesso à rua, não passeiam, que às vezes isso acaba acontecendo no passeio, né? Então, por isso que a gente... Sim, dependendo do horário. Dependendo do horário, a gente indica fazer o passeio nos horários mais quesos. Então, e as pessoas nem se dão conta que a patinha queima também, né? Queima no cimento. No cimento, na areia, enfim, né? Então, é um calor muito intenso que o animal não consegue controlar. E isso vai... Na verdade, o calor, o que ele faz? Ele desnatura a proteína. Então, ele vai fazer lesão no rim, ele vai fazer lesão no fígado, ele vai fazer lesão no cérebro, né? Por isso que é tão grave. Por isso que precisa de atendimento emergencial, tá? O que que a gente vai observar no animal assim? Ele vai começar a respirar muito rápido, né? Ele vai ficar até meio desmorteado, porque ele não consegue respirar direito. Isso é muito mais evidente nos animais que têm o focinho achatado, né? Porque eles naturalmente já não conseguem fazer essa troca, né? Eles já têm uma dificuldade respiratória. E aí, quando tá mais quente, isso piora. Então, eles vão ter sintomas mais graves, né? Então, é uma emergência. Claro. É uma emergência, tem que levar pra atendimento, tem que baixar a temperatura. Às vezes, o animal chega aqui com 43 de temperatura. Qual é o normal? O normal, pra um cão, é 39,3 no máximo, né? Então, 41 é febre, 43 é... E quais são os cuidados que a gente tem que ter pra prevenir isso, pra não acontecer? Não passear nos horários onde o sol tá mais forte, né? Sempre nos horários mais frescos. Água sempre disponível. Tem cachorro que gosta até de tomar água com gelo, né? Bota um gelinho, trocar sempre, porque a água fica no ambiente, ela acaba se quentando. Aqui, a gente trouxe os tapetes, que são tapetes gelados, né? Que ajuda também a baixar a temperatura, né? Ajuda a refrescar. Em alguns casos, a gente, né? Se precisar, deixa o ventilador ligado. Se encheu, até quando a gente sai e a temperatura tá muito alta, tem que deixar também o bichinho... É, tem que deixar em um lugar fresco. Em um lugar fresco, com água sempre disponível. Às vezes, mais potes de água, né? Não deixar só um pote. Existem fontes, né? Que, às vezes, facilita que o animal tome mais água, né? Então, tudo isso vai ajudar, principalmente pra esses cães que têm o focinho achutado. Principalmente, não deixar o cachorro no pátio, ou na sacada, expulsou o sol, né? É, com certeza. Com certeza. Que aí é bem perigoso. Bem perigoso. E esse tapetinho gelado, dá pra deixar ele à disposição sempre? Sim. O cachorro que busca quando ele tem necessidade. Se ele tiver necessidade, ele vai deitar em cima. É isso aí. Falamos direto aqui da Bicho Mania com a doutora Lise, que sempre nos dá dicas super preciosas pra quem tem o seu bichinho de estimação em casa. E, claro, ama esse bichinho de estimação e quer o conforto dela. E, claro, ama esse bichinho de estimação e quer o conforto dela.